Agora virei profeta, hoje eu vim profetizar O anjo já chegou aqui na sua casa Se você não tá vendo, tu pode acreditar Ele é o Deus, ele não falha de Abraão e de Isaac Chegou aqui agora pra te dar tua vitória Na Bíblia está escrito no Salmo 91 Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor, você pode descansar Na Bíblia está escrito, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, se tu gosta de louvar Aqui tu pode louvar, aqui tu pode louvar Aqui tu pode louvar, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, se tu gosta de louvar Aqui tu pode louvar, aqui tu pode louvar Aqui tu pode louvar O meu som já tá ungido pela palavra de Deus Meu louvor já tá subindo até o trono de Deus Até, 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 até O trono de Deus O trono de Deus, o trono de Deus Até, 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 até O trono de Deus, o trono de Deus O trono de Deus Na Bíblia está escrito no Salmo 90 Aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor, você pode descansar Na Bíblia está escrito, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, se tu gosta de louvar Aqui tu pode louvar, aqui tu pode louvar Aqui tu pode louvar, mas foi Deus que ordenou Você pode acreditar, se tu gosta de louvar Aqui tu pode louvar, aqui tu pode louvar Aqui tu pode louvar O meu som já tá ungido pela palavra de Deus Meu louvor já tá subindo até o trono de Deus Até, 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 até O trono de Deus O trono de Deus O trono de Deus Até, 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 até O trono de Deus O trono de Deus O trono de Deus A CIDADE NO BRASIL